Minha saudação especial a todos vocês, estamos no Web Jornal do Paulo Maciel, edição deste domingo, 29 de abril de 2018. Vamos a algumas manchetes, algumas notícias que circulam por todo o país e pelo mundo. Olha, a campanha de vacinação quer imunizar 115 mil índios em todo o país. Os índios também serão imunizados nesta campanha nacional contra a gripe. A informação é da agência Brasil, EBC. Também é manchete na EBC, na agência Brasil, papo elogia acordo entre as duas Coreias e pede a sequência do diálogo. Mega Sena acumula e prêmio principal deve pagar 20 milhões de reais. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2035 da Mega Sena. O sorteio foi realizado na noite deste sábado, dia 28, na cidade de Aparecida do Taboado, em Mato Grosso do Sul. Confira as dezenas que ninguém acertou. 30, 35, 36, 38, 49 e 52. Repetindo, 30, 35, 36, 38, 49 e 52. É, se você não conseguiu desta vez, quem sabe, na próxima, na próxima semana, na próxima semana não, na quarta-feira já tem um novo concurso. Vamos falar sobre a declaração do imposto de renda? Está terminando, hein? Há dois dias do fim do prazo, cerca de 4,9 milhões brasileiros contribuintes ainda não acertaram as contas com a Receita Federal. Até às 16 horas, às 4 da tarde de sábado, a Receita Federal recebeu 23,9 milhões, 889 declarações do imposto de renda da pessoa física. O total equivale a 87% dos 28,8 milhões de documentos esperados para este ano. Portanto, ainda falta uma quantidade considerável, né? Com dois dias apenas, vai congestionar aí o site da Receita, o pessoal que ainda não declarou o seu imposto de renda. Está terminando o prazo, hein, gente? É, dia 30. Vamos lá às manchetes dos jornais aqui do Espírito Santo. O jornal A Tribuna traz em sua manchete, pastor é preso no caso da morte dos dois irmãos. É a manchete principal do jornal A Tribuna. Também destaca a vitória do Botafogo, garantindo vitória com golaço nos acréscimos. Outra notícia importante do jornal A Tribuna é que já tem gente em clima de Copa do Mundo. Isso acontece na balada. O pessoal já está entrando no clima da Copa do Mundo e será na Rússia. Vamos a outro jornal, a Gazeta. Vamos ver o que tem aqui na Gazeta, de manchete. Fogão vence com direito a golaço. Partidos devem até INSS de funcionários. E sobre a tragédia da morte dos meninos em Linhares há uma semana, pastor é preso por atrapalhar a investigação. Tem ainda o jornal Notícia Agora, é outro jornal de circulação diária, jornal impresso no Espírito Santo. Diz o seguinte, neste domingo, dia 29 de abril de 2018. Pastor na cadeia. Também tem outras informações no jornal Notícia Agora, como casal pediu para sair de direção da igreja. Mãe diz que já esperava que marido fosse preso. E ligações e mensagens de pastor serão investigadas. E em alta, profissões em alta, as profissões que vão bombar no mercado. É a edição do Web Jornal do Paulo Maciel, deste domingo, 29 de abril de 2018. Minha saudação especial para você. Um bom domingo. E até a próxima edição. Música